É saudade que dói Pra Deus eu fiz um pedido Ele não quis me atender Meu sofrimento era grande Que pedi pra morrer Ele me deu vida longa Pra aumentar meu sofrer Quanto mais o tempo passa Mais sinto saudade de você É saudade que dói, dói Então deixa doer, doer Bichinho que roi, roi Saudade de você, doer É saudade que dói, dói Então deixa doer, doer Bichinho que roi, roi Saudade de você Modifiquei meu pedido Eu queria esquecer Nossos momentos felizes Lembrança que faz doer No zigue-zague da vida Eu me perdi pra valer Cheguei a ficar doente De tanta saudade de você É saudade que dói, dói Então deixa doer, doer Bichinho que roi, roi Saudade de você, doer É saudade que dói, dói Então deixa doer, doer Bichinho que roi, roi Saudade de você Música 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 Música